Bom dia amigos e amigas da TV Flaresta, nesse momento nos encontramos aqui na quadra do Afonso Ferraz aonde vamos acompanhar a equipe da Escolinha Cracks do Futuro contra os Galactos lá da cidade de Ibimirim, Pernambuco os Galactos vindo lá da cidade de Ibimirim, aqui na categoria sub-10 e rola a bola nesse momento, Miguel mexe na bola trabalha ali a bola Escolinha Cracks do Futuro, já recupera aí os Galactos, lateral para os Galactos vindo lá da cidade de Ibimirim, Pernambuco para fazer esse confronto aí dos... entre as Escolinhas Cracks do Futuro de Floresta e Galactos, lá da cidade de Ibimirim e ali o piranetou, o Anderson recupera ali mais um ali, chega tirando o Daniel e bota para a lateral Miguel com a bola, Daniel diretamente aqui da quadra do Afonso Ferraz aqui na cidade de Ibimirim, primeiro jogo do dia, né, jogo na categoria sub-10 e aí já chegando aí com o perigo é o Galactos chega chutando e mais uma defesa ali do goleirão chega tirando ali, Miguel, sem o tio Miguel, trabalha ali a bola o garotinho Miguel para ali para o Daniel, Miguel chega ali no antes, fica com a bola Daniel, oito recupera, viu e chute para fora perde a grande oportunidade de abrir o bacá os Galactos e chega providencialmente tirando aí mais um ali a defesa para o Miguel para o Miguel para o Miguel para o Miguel defesa ali do goleiro do 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 Galactos do Galactos chega em dois, recupera a bola bola ali para o Miguel 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 camisa número 10 abre o placar para o craques do futuro craques do futuro um zero para o Galactos o garoto Miguel não perdoou recebeu ali de canhotinha só tirou do goleirão abre o placar e para a escolinha craques do futuro que chega ali com o Heitor quase faz aí o segundo gol do craques do futuro esse momento aí a escolinha craques do futuro vencendo aí pelo placar de 1 a 0 o gol do garoto Miguel marcada aí no início aí do jogo olha ali a bola Luanice recebeu ali e Heitor aí Heitor chega a pirâmide fica ali a bola com o craque Miguel e a bola bate na mão não falta a favor da escolinha craques do futuro vence pelo 1 a 0 gol marcado aí pelo garoto Miguel camisa número 10 o craque Miguel tá aí para a falta bate a falta aí fica ali a bola com o goleiro segue Galactos zero que é a linha craque do futuro e boa defesa ali do goleiro ali da da escola dos Galactos na escola dos Galactos lá na cidade de Bimini fica ali a bola do garoto Daniel e aí e aí e aí e aí e aí e aí iei e aí que meio amul300 Faz o segundo do Crax do Futuro Crax do Futuro 2 Galactus 0 Primeiro tempo de jogo Jogado aí 6 minutos Primeiro tempo 2 para o Crax do Futuro 0 para o Galactus Um marcado aí pelo garoto Miguel E por Eitor Segue 2 para o Crax do Futuro 0 para os Galactus Jogo realizado aqui na quadra Do Afonso Ferraz Boa presença aí De público E jogadores Que vão participar de várias categorias Nesse confronto amistoso Aqui na cidade do Floresta Lá vai Eitor E recupera ali a defesa do Crax Do Futuro Sabe para a falta o garoto Miguel Acho que destacando até o momento O garoto Miguel Sofre mais uma falta Falta perigosa A favor do Crax do Futuro Miguel mais uma vez Para que abraça de falta Crax do Futuro 2 0 para o Galactus Enquanto o Galactus Vem lá da cidade de Ibimirim Ape forte Miguel E a bola passa ali ao lado do goleirão Segue Galactus 2 Galactus 0 Crax do Futuro 2 De defesa ali do goleiro Foi na saída de bola aí Da equipe do Galactus Quase o terceiro gol Da equipe do Crax do Futuro Fizendo a bola Olha ali para o garoto Daniel Vem pro pedido aí Para a escolinha Galactus Para a cidade de Ibimirim Para o Galactus Segue aí Eitor com a bola Daniel Miguel mais uma vez E bola de Miguel Para o Eitor A bola Sobrou ali Mais uma vez Chega o goleirão E evita o terceiro gol Da equipe Crax do Futuro Segue Eitor com a bola Receba ali Luanderson Bate Luanderson A bola passa muito perto Mas tem desvio Escanteio ali Para a escolinha Crax do Futuro Bateu ali Daniel A bola subiu E fica com o goleiro Do Galactus Erra mais uma vez Ali a saída de bola Do Galactus Quase O garoto Luanderson Aproveita E a bola de Corretor Agora chega ali Com o goleiro Do Trax do Futuro Receba ali a bola Eitor Daniel Miguel Mais uma vez O garoto Miguel De jogada de Miguel A bola salva ali Para Eitor De Luanderson A bola bate na defesa E vai para escanteio Escanteio Crax do Futuro Luanderson na cobrança E a bola chutada ali Para o Miguel Mais uma defesa Ali do goleiro Do Galactus Segue Galactus Zero Crax do Futuro Dois A bola fica nas mãos Ali do goleiro Do Crax do Futuro Vai Miguel Está brilhando O garoto Miguel Já fez o dele Fazendo boas jogadas Sendo destaque Até o momento Da escolinha Crax do Futuro E a bola Chegou salvando ali Para Luanderson Chega o goleiro E bota para o lateral Lateral mais uma vez Ali para o garoto Eitor Receba ali Luanderson Daniel Miguel E jogada do garoto O Miguel Que está comendo a bola Até o momento Sendo um dos destaques Aí do jogo Que não é surpresa Para ninguém O Miguel é bom O Miguel é craque É o futuro Do esporte Do esporte De floresta Você vai ali Mais uma vez Eitor E jogada De Heitor Chega tirando ali O garoto Do Galactus Sobra ali a bola Para Miguel E a bola Batida Passa muito perto Muito perto Muito perto Mais uma jogada Do garoto Miguel Até o momento Está sendo Acredito O destaque do jogo Já fez seu gol Com belas jogadas E até o momento Miguel É o craque do jogo Lá vai Miguel Mais uma vez A bola Batida Por Heitor E a boa defesa Ali do goleiro Do Galactus Sobra ali Mais uma vez Para Miguel Não consegue Aproveitar ali Luanzo E fica em lateral Para o Galactus Já tirado Recupera ali Luanzo De Luanzo Tentava Miguel E fica nas mãos Do goleiro Do Galactus Segue Galactus Lá da cidade De Mimirim Zero Traques do futuro De Floresta Dois gols Do garoto Miguel E Heitor O dez E o onze Os autores Dos gols Que até o momento Estão dando a vitória E a escolinha Cracks do futuro É nesse primeiro tempo Olha só Mais uma vez Ali com o Miguel Miguel Mais uma vez Que jogada De Miguel Que achou Heitor Heitor Tentou ali Luanzo E a defesa Tirou E já fica Das mãos Do goleirão Do craque Do futuro E a defesa E já chegou A defesa botou para escanteio Segue Dois tracks do futuro Zero Galactus Olha com o Heitor Heitor para Miguel Miguel mais uma vez Para Heitor Gol O Anderson Três Para o Crack do futuro Zero para os Galactus Primeiro tempo de jogo Abre vantagem A escolinha Crack do futuro Com gols de Miguel, Heitor e Luanderson Bate Luanderson A bola ficou ali no goleiro Sobou ali para Miguel Trabalha ali a bola o Crack do futuro O canhotinho Miguel O garoto bom de bola de floresta Mais uma jogada do garotinho Miguel O menino está se destacando até o momento E a atuação até o momento do garoto Miguel Realmente fazendo Belas jogadas Galactus E final de primeiro tempo Na placar três para o Crack do futuro Gols marcados por Miguel Heitor e Luanderson Zero para o Galactus Zero para o Galactus Vindo lá da cidade de Ibibini E vai rolar a bola para o segundo tempo De placar até o momento do Crack do futuro Três Zero para os Galactus E Armando Troncou aí o carteto E a bola vai E a bola vai Gol Do Crack do futuro Quatro para o Crack do futuro Zero Zero para os Galactus Gol marcado aí pelo garoto Camisa número nove Da Escolinha Crack do futuro Garoto João E já vai o garoto Mequias A bola Batida Pegou O Crack Perdeu a chance De aumentar o placar Segue Quatro Para os Crack do futuro Zero para o Galactus Liga pirando E bota para a lateral Que forte A boa defesa do goleirão Chega com perigo Ali mais uma vez A Escolinha Os Galactus Chutou E a bola passou Próxima ali Ao gol Gol No Galactus No Galactus Diminui o placar Com o garoto Camisa número sete Ali fazendo o primeiro gol Do Galactus Segue Galactus Pum Caques do futuro Quatro Bola batida A bola ficou ali Com o goleiro Tenta sair A bola sobra Mais uma vez Ali para o Crack do futuro Segue o Crack do futuro Quatro Um para os Galactus Já tentou ali Para o Mequias Não deu em bola E caiu nas mãos O goleiro do Galactus Ele atirando E bota para a lateral Mais uma vez Categorias Chute dez Crack do futuro Quatro Galactus Lá de Bimirim Um Segue aí a bola Rolando no segundo tempo Depois de um período de tempo E o placar está quatro Para os Crack do futuro Um para Um para o Galactus João Vitor Lá vai João Vitor Chega chutando E a bola fica com o goleirão Chega Galactus Chega Galactus Um Quatro Para os Crack do futuro Lá vai João Vitor É uma batida ali, agora fica lateral para o Galactus. Para cada jogo, um para o Galactus, quatro para o Crack do Futuro. Lembrando que vem aí o Galactus lá da cidade de Bimirim. Crack do Futuro, Floresta, Belémurto. Olha lá, João, bonito. Lá, lateral mais uma vez ali para o Crack do Futuro. Dizermano, recebe. João. Siga ali com o João Vitor. Chega tirando e bota para o lateral. Tchau. 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 Bora recuar aí para o goleiro E falta a favor do Do Trax do Futuro Olha o goleiro Fernando O goleiro ali Fernando Da equipe do Trax do Futuro Vale para bater a calça A bola bateu na defesa Repicou do goleiro e voltou Um palinho de fundo Bola Galáxia O pé ali os garotos do Trax do Futuro Falta marcada, falta a favor do Trax do Futuro Vence pelo placar de 4 a 1 Com o segundo tempo do jogo Jogo amistoso aqui na cidade de Floresta Entre as escolinhas Galáxias lá de Bimirim Contra os Crax do Futuro de Floresta Abenizou o trabalho das duas escolas Não só a escolinha Galáxia do Futuro Com o João Henrique Também os Galáxias Que vem lá da cidade de Bimirim Fazendo um belo trabalho aí também Com esses garotos Com os garotos e garotas Já que temos Futsal também feminino Participando mais uma vez Entrou ali Miguel Mais uma vez aí Infernizando aí a defesa aí Do Galáxias E o Miguel Caminho Número 10 Bola aí a bola do Galáxias Galáxias Chega Miguel e bota para o escanteio Escanteio Galáxias Chega Heitor e fica com a bola Segura aí o Daniel João Vitor Não consegue aí o domínio de João Vitor Pede mais uma grande oportunidade aí De chegar ao ataque A escolinha Crack do Futuro Mas já recupera Daniel Miguel Miguel está Realmente fazendo uma boa atuação E jogada mais uma de Miguel Mas a defesa chega e tira Miguel de Calcanhar Deixa ali para João Vitor João Vitor para Miguel O Miguel está comendo a bola Já fez o dele E está sendo destaque Até o momento do jogo 4 para o Crack do Futuro 1 para o Galáxias Olha só a gole para Miguel Chega a defesa e tira mais uma Heitor Para Miguel Miguel chegou Fope Pede uma grande chance ali O garoto Heitor Mas segue 4 4 para o Crack do Futuro 1 para o Galáxias Gol marcado aí por Miguel Por Heitor Por Luanço E João Vitor Autores aí dos 4 gols aí Da escolinha Crack do Futuro Miguel Recebe Miguel E jogada de Miguel E falta Falta perigosa ali A favor do Crack do Futuro Mais uma bela jogada Desse menino Que vem encantando Contando os florestanos Que categoria Desse jovem garoto Miguel Camisa número 10 Do Crack do Futuro Mais uma vez Falta a favor do Crack do Futuro Miguel vai para a bola Deixa jogada ali Miguel Passou para Daniel Chutou E o goleirão Defendeu E já manda para frente O que é que o goleirão Fica dando Vai Miguel Mais uma vez Miguel O menino está encantando O menino está realmente jogando Um bolão Nesse jogo Diante dos Galácticas Miguel Camisa número 10 O Crack do Jogo Até o momento Estamos chegando Ao final do jogo Onde até o momento 4 para o Crack do Futuro 1 para o Galácticas E mais uma jogada Ali de Miguel Uma canetinha Ali No atleta do Galácticas Bela atuação Até o momento Aí de Miguel O canhotinho Miguel Bola aí para Heitor Abre e chuta Só dá para Miguel chutar Ele só dá para Miguel Tirando ali a bola Passou Bola aí para Miguel De Miguel para Daniel Recebe Miguel Mais uma vez E jogada de Miguel Para Heitor A bola bateu Na defesa E ficou na mão Do goleiro Do Galácticas Pegou chutando E a bola vai para fora Segue Crack do Futuro 4 Galácticos 1 Lá vai Miguel Lá vai Miguel Mais uma vez Miguel Ninguém consegue Tomar a bola Do garoto Miguel Está jogando aqui no que nem gente grande O menino Miguel Recebe mais uma vez Recebe mais uma vez ali Tentou ali a caneta Mas chegou a defesa Essa vez Firme Botou Para a lateral E catama dela Para o garoto da escolinha Crack do Futuro Que impediu aí Uma jogada Que poderia ser perigosa É a favor Do Galácticos Olha a batida Bateu ali em Daniel Subiu E ficou ali com Luanço Vibra na cara De Luanço Segue 4 Crack do Futuro Do Miguel Um para os garotos Miguel Miguel Lá vai Miguel Vai lá Luanço A bola subiu ali pro Guerreirão E trouxe outra para a lateral Lá vai o goleiro aí Do Engagada Bate na defesa E vai para esse Canteio Não Escanteio aí Para os Galácticos Escanteio pro Galácticos Bate aí A bola fica na mão Do Guerreirão Fernando Lá vai Miguel Mais uma vez Olha os craques Do Futuro Do Garoto E o Miguel Neitor Bola sobra pra Miguel Bateu A bola fraca Ficou nas mãos Do Guerreiro Do Galácticos Sebe Galácticos Gol Anderson Número 9 Faz um belo gol Faz o quinto Do craque do futuro Craques do futuro Cinco Galácticos Galácticos Um Bela jogada ali Luandes Deu só um toquinho E tirou do goleirão E tirou do goleirão Sem chance Faz o quinto gol E lá vem o craque do futuro E lá vem o craque do futuro E lá vem o craque do futuro Luandes 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 Eito Daniel Miguel E jogada aí A bola só vai limpar Eito A bola chutada Pra fora Mais uma boa jogada Mais uma boa jogada aí Da escolinha Craques do futuro Eito Não conseguiu aproveitar aí Mais uma chance E lá vai Miguel Bate Miguel Boa defesa ali do goleirão Segue cinco Pro craque do futuro Um Para o Galácticos Bate forte A bola bate na defesa Bate em Daniel E vai para Escanteio Galácticos Já a bola Sobrando ali Para Miguel Já tem a proteção Lateral Para o Galácticos E jogada mais uma Aí do garoto Miguel Sofre a falta Falta a favor Do craque do futuro Deu lateral Para a Galácticos Lateral para o Craque do futuro Receba ali Miguel Bate Miguel A bola passa muito perto Sem perigo ali Para o goleiro Mais uma boa jogada Aí do garoto Miguel Mais uma vez Daniel Miguel Miguel Mais uma vez Tentava ali Para Luandes Luandes Tentava de calcanhar Atenta o goleirão Do Galácticos Defende mais uma Final do jogo Cinco para o craque do futuro Um para os Galácticos Bela atuação ali Da Escolinha Craque do Futuro Especial ali Garoto Miguel Juntamento com o Heitor Fizeram uma boa atuação Na vitória de 5 a 1 Na categoria sub-10 Diante dos Galácticos Vindo lá da cidade De Itmirim